Além do público local, como já é tradição, a feira abre as portas para estudantes de longe virem conhecer os cursos de graduação ofertados pela UFPR. E os professores embarcam junto para ajudar os alunos na escolha profissional. Todos os anos, o professor Cleverton traz os alunos da Escola SESI de Joinville. Este ano, ele veio com um grupo de 100 estudantes. Nossos alunos estão bem curiosos, esperançosos e emocionados na hora que estão vendo. Estão encontrando pessoas que falam a vivência do curso. Não só aquela parte, ah, a gente acha. Não, não é acha. Aqui é certeza. O nosso curso é isso, acontece isso, o mercado de trabalho oferece esse tipo de coisa. E é justamente o que a gente estava procurando. Esse estudante veio de São Francisco do Sul e aproveitou para tirar todas as dúvidas a respeito do curso de Direito. Sou Caíco Leijuc, sou de São Francisco do Sul, representando o Colégio CRAP. Quero parabenizar o UFPR pela organização da feira. Eu acho que é fundamental nessa estágio em que os jovens estão. É essencial para dar uma orientada no caminho que cada um quer seguir. E o curso, na minha opinião, que eu mais me destaquei, que eu mais achei atrativo, que eu já tinha uma certa curiosidade faz um certo tempo, foi o curso de Direito. Conversando com o pessoal, com alguns alunos e alguns professores que estavam lá. Eu acho que cada dia mais eu tenho certeza que eu estou no caminho certo de escolher esse curso. Muitos estudantes vêm à feira sabendo qual curso irão escolher na hora de prestar o vestibular. Medicina veterinária. Por que medicina? O que te levou a escolher? Eu amo muito bicho, eu amo ter esse contato com eles. Eu sempre gostei muito de bicho, desde criancinha, sempre criado com bicho, animais. Então, medicina veterinária. Mas com tantas opções, às vezes fica difícil escolher um só. Esse é um espaço, agora voltamos para o modelo presencial, que oportuniza as trocas reais com os estudantes, com os professores, o contato direto com aquilo que é o dia a dia da universidade. Então, buscar informação em ambientes, em contextos que são confiáveis. Então, olhar no site das próprias universidades, conversar com profissionais, com estudantes, com coordenadores de cursos, procurar vídeos em canais que são também recomendados, ler sobre. Então, busca de informação, seja vindo visitar a feira ou de outras formas, é uma primeira dica. Uma segunda dica é olhar, prestar atenção se aquilo que aquele indivíduo deseja tem na cidade que ele reside. Pode ser que sim, pode ser que não. E daí vem uma terceira dica, que é buscar informação em relação aos cursos, do interesse às cidades. Se organizar, de repente, se não é o momento que é viável e é possível financeiramente, se organizar a médio e longo prazo para construir aí uma viabilidade financeira para ingressar posteriormente, entre tantas outras coisas.